Olá, esse é o Consultório Fotográfico e hoje eu vou falar sobre lentes cropadas em câmeras full frame, especificamente no caso da Nikon. Para participar desse programa é muito fácil, veja aqui na descrição do vídeo tem as instruções e tem o e-mail para você me mandar as fotografias. Também tem um link para você baixar conteúdo gratuito a partir do portal fotografia-dg.com A fotografia de hoje foi enviada pela Elinor Dalla Lana. É uma paisagem com um reflexo que está bastante agradável quando você olha ela em tamanho completo mas quando eu ampliei a imagem eu fiquei um pouco assustado porque ela está com uma falta de nitidez. Uma falta de nitidez que olhando qual a câmera foi usada não condiz porque olha só, foi usada uma Nikon D750 que é uma das câmeras que tem um dos melhores sensores atuais é uma full frame de alto padrão. Eu esperava uma nitidez maior dessa câmera, ela tem potencial para uma nitidez maior ela está usando só ISO 400 aqui, é um ISO baixo, muito baixo para ela. Deveria ter nitidez nessa imagem. Aí eu fui procurando a nitidez aonde que estava porque às vezes erra o foco, né? E eu não encontrei a nitidez em lugar nenhum, então não é um erro de foco também. Além disso, a fotografia foi feita em 18mm. Ela é angular e a hiperfocal dela, a profundidade de campo dela em 7.1 pega tudo em foco, então não tem como estar errado esse foco também. Mas aí a hora que eu bati o olho ali e me liguei que era 18mm, eu comecei a pensar assim, mas 18mm na full frame? 18mm numa full frame dá um ângulo de visão enorme, tá? Para vocês terem uma ideia, eu sei esse de cor, tá? 21mm dá 90 graus de ângulo de visão em uma full frame. 21mm. Então, com 18mm, você tem mais do que 90 graus de ângulo de visão. E não parece que é o que está acontecendo nessa imagem. Essa imagem é típica de uma 30mm, mais ou menos. Aí eu fui procurar qual a lente que foi usada e foi usada uma 18-300. Tá aí a resposta. Então essa lente, ela não é uma lente para a câmera full frame. Essa lente é uma lente para a PSC. Ela é DX, olha aqui o detalhezinho dela, tá? Essa 18-300 aqui, ó. Certo? Então ela é feita para a câmera cropada. A Nikon deixa você colocar nas câmeras full frame a lente com o fator de corte, tá? As lentes feitas DX, que são as lentes para o fator de corte. A Canon não deixa. A Canon tem uma pecinha ali na lente que você não consegue engatar uma coisa na outra, tá? Mas a Nikon deixa. Mas deixar não quer dizer que é uma coisa recomendável. Principalmente nesse caso, essa lente é bem ruim. Por que eu digo que essa lente é bem ruim? Porque 18-300 é um zoom muito grande, tá? 18-300 ela passa... Ela é uma angular, ela é uma normal e ela é uma tele, quase super tele ao mesmo tempo. E equilibrar uma fórmula ótica com todas essas distâncias focais é muito difícil. Inclusive ela deve ter um monte de elementos óticos. Olha aqui, ó. 19 elementos óticos em 14 grupos, tá? Então, ela tem um monte de elementos óticos e ela não vai ter uma qualidade muito boa. Então, Elinor, você tem uma câmera que é, assim, quase uma Ferrari. Você tem uma câmera de alto nível, mas tá colocando um pneu de fusca nela. Desculpa a analogia, mas entende? Você tá com uma câmera muito boa. E por que as tuas fotografias não estão trazendo toda essa qualidade que a câmera pode oferecer? Porque a lente que você escolheu usar nela é muito ruim. Eu sei que é legal você ter uma lente com um zoom grande, porque aí você faz praticamente tudo com uma lente só. Mas se você precisa de portabilidade, essa câmera não é a melhor pra você, porque a D750 é uma câmera bem grande. É uma full frame DSLR bem grandona. Então, aí você tá com a câmera errada, certo? Eu não recomendaria que você tivesse essa câmera. Eu recomendaria que você tivesse uma APS-C mesmo, entende? Porque você usar essa lente é possível, mas aí acontece isso. Não tem nitidez na imagem. Não tanto quanto poderia ter com essa câmera. E outra, tem muita aberração cromática. Percebe aqui, ó, que de um lado, aqui as coisas são vermelhinhas. E do outro elas são azuladinhas. Ó, aqui nas árvores também, ó. Tem uma manchinha azul de um lado. Isso é aberração cromática. E a imagem é proveniente de uma lente que é muito desequilibrada. Porque é muito difícil fazer uma lente com esse zoom todo, ela ser equilibrada. Certo? Eu não conheço nenhuma, aliás, que faz isso. Então, a minha recomendação é a seguinte. Que você adquira uma lente para full frame. Já que você tem uma câmera tão legal, pega uma lente pra full frame. Você vai ver que vai mudar completamente a tua vida. E não exagera no zoom. Se você quiser ter uma só, e, assim, não quer gastar muito, quer ter uma lente só, e quer ter um zoom ainda bacana, pega tipo uma 24-120, uma coisa assim, sabe? É um meio termo. Ainda vai ser barato. Não vai ser, assim, uma qualidade absurda. Você não vai tirar o melhor dessa câmera. Mas vai ser muito melhor do que o resultado que você está tendo aqui. E a tua fotografia está bem legal, sabe? Se não fosse essa falta de nitidez, ela estaria bem... Está bem composta. Esse lado aqui está pendendo um pouquinho demais. Tem muitas sombras aqui desse lado. Mas ok. Ela está... Está um pouco desequilibrada para esse lado, mas está ok. Poderia ter um pouquinho mais de saturação nas cores. Mas essa falta de saturação, essa sensação de que ela está um pouquinho chapada, também vem, em parte, da falta de nitidez. E da falta de contraste dessa lente. Só com uma lente melhor, mais equilibrada, você já melhoraria também as cores da tua fotografia. Certo? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, e que consiga realmente encontrar o equipamento ideal para que a tua fotografia melhore, em termos de qualidade técnica. E continue conosco para os próximos programas. Até mais. Tchau. 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 Tchau.